A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O motorista de um caminhão caçamba perdeu o controle do veículo e tombou na esquina de Tapes no início da tarde desta quinta-feira, 13 de setembro. Parte da carga de entulhos e sucatos que estavam no veículo que seguia no sentido Camacuã-Porto Alegre ficaram espalhadas pela pista, bloqueando por alguns minutos o acesso à ERS 717. Felizmente, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.